As 50 palavras mais usadas do francês. No vídeo de hoje você vai aprender as 50 palavras mais usadas da língua francesa, segundo o linguista Etienne Brunet, que definiu uma lista de frequência. Mas por que é tão importante aprender essas palavras? Simplesmente porque essas palavras são a base. Então qualquer pessoa que é fluente em francês, aliás nem fluente, eu diria até qualquer pessoa que sabe falar e escrever o francês básico precisa saber dessas palavras. Então qualquer que seja o seu nível você vai precisar usá-las para poder entender o francês e para poder também produzir a língua francesa, falar e escrever. Claro que não é para decorar essas palavras, não é para decorar, não adianta de nada decorar e não saber usar. Então você precisa saber usar essas palavras em contexto e saber identificá-las quando elas forem usadas pelos franceses. E é justamente por isso que a gente vai dar exemplos de cada uma dessas palavras aqui nesse vídeo. C'est parti? Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Bonjour, je suis Emile, je suis francês e você está no canal Afrancesado, c'est o canal para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esquece de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Só uma coisa antes de a gente começar. A gente deu meio que uma limpada, uma ajustada nessa lista porque ela incluía pronomes e conjunções que não é que não sejam úteis, são muito úteis, mas que você vai aprender naturalmente dentro dos exemplos que a gente vai dizer. Então, vamos dizer assim, que segundo a lista lá que está marcada pelo Etienne, provavelmente aqui nesse vídeo, a partir de a gente dizer que são 50, você deve aprender pelo menos 70 das palavras mais úteis usadas em francês. São bônus para você que está assistindo o vídeo. Então vamos lá! Primeira palavra mais usada do francês é o verbo être, ou seja, ser ou estar. O que é legal desse verbo é que você não precisa de dois como em português, você precisa de só um. Então o verbo être, o verbo ser ou estar. Vamos dar exemplos com esse verbo. Se eu quiser dizer, eu sou médico. Eu sou médico, ou seja, eu sou médico. Aqui este verbo está no presente falando de mim mesmo. Então eu, eu, certo? Essa palavra está também na lista de frequência, a gente não incluiu ela aqui porque você já aprendeu. Eu sou médico. Um segundo exemplo, por exemplo, se eu quiser dizer que ela saiu ontem à noite. Ah, mas esse é o verbo sair. O que é que tem a ver com o verbo ser? Porque a gente vai usar o auxiliar être, ou seja, ela é sortie hier. Ela é sortie hier soar. Ela é sortie hier soar. Ela saiu ontem à noite. E aqui a gente está usando o verbo être, certo? Éter, porque no passado, o passé composé em francês, ele é composto. E ele é composto algumas vezes pelo verbo être, como está escrito aqui. Ela é sortie. Então isso significa ela saiu. É sortie. Saiu, certo? Ela é sortie hier soar. Ontem à noite. E apesar de ter esse T, aqui, ela é. Você não vai pronunciar nem o S nem o T. Ou seja, é mais simples do que parece. Vamos dar um terceiro exemplo? Sim. Eu já sei. Eu quero dizer que isso é caro. C'est cher. C'est cher. C'est cher. É caro. C'est cher. C'est cher. E aqui tem esse C, que é uma partícula muito, muito usada. É uma estrutura muito usada no francês, que significa isto é. Ou simplesmente é. Nesse caso, por exemplo, alguém fala do preço de alguma coisa que está comprando, sei lá, uma camiseta. E eu olho para a Emília e falo. C'est cher. C'est cher. É caro, né? C'est cher. Vamos então agora para a segunda palavra mais usada da língua francesa, que é o verbo ter. Ah, o verbo ter, o verbo avoir, 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 avoir. Avoir. Então preste atenção que esse OI não é avoir. É? Não. Avoir, o som. Ouah, ouah, OI é ouah. Avoir. Avoir. E aí eu posso dizer, por exemplo, que não é verdade, mas eu vou dizer, eu tenho 25 anos. Como é que eu digo isso em francês? Mentira, mentira. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Eu tenho 25 anos. J'ai. Presta atenção aqui, que é A-I. E a gente vai falar E. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Então, J'ai 25 ans. 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 Outro exemplo, que agora também vai ser, usando o passado, e esse é o segundo auxiliar do passé composé, ou seja, a gente já viu que é o verbo être, e esse é o segundo. Por exemplo, eu quero dizer que ela não fez suas malas. Ela n'a pas fait, ela n'a pas fait ses valises. Ela n'a pas fait ses valises. Ela n'a pas fait ses valises. E é por isso também que o verbo être, o verbo ser, e o verbo avoir, são os verbos mais usados, porque esses dois verbos são usados para exprimir o passado em francês. Então, elle n'a pas fait, significa ela não fez. Ela não tem feito, certo? Ela não fez. Então, é por isso também que esse verbo é a segunda palavra mais usada da língua francesa. E valise significa malas, valise. Elle n'a pas fait ses valises. E aí, um terceiro exemplo aqui, para a gente concluir, já sei, eu tô com sede, porque eu tô falando muito nesse vídeo. Je, suave, je, suave, je, você vai usar o je como je 25 ans, je, suave. Suave, então é sede, então eles não dizem eu estou com sede, é eu tenho sede. Tenho sede, exatamente. Je, suave. Presta atenção nisso. Je, suave. Vamos, então, agora para a terceira palavra, mas eu vou, eu juntei aqui, eu quero juntar as duas. Porque é muito útil. A terceira e a quarta palavra. Ok. E a razão de elas serem terceira e quarta é justamente porque elas são usadas juntas. A terceira palavra. Já sei. Qual é? Ne, pas. Ne, pas. Para exprimir a negação. Ou seja, ne é a terceira palavra e pas é a quarta palavra. E o ne, presta atenção na pronúncia, ne, faz a boca do o e fala e. Eu, eu, ne, ne. Tem que fazer o bico, né? Bico francês. Fica com vergonha de fazer o bico francês, mas precisa. E, eu, eu, ne, ne, pas. E aí o S do pas não vai se pronunciar, né? Não vai se pronunciar. Ne, pas. E como é que a gente vai usar isso? Esse ne, pas é usado, como a Emilia já falou, para a negação em francês. Vamos dar um exemplo que é mais simples aprender com exemplos. Exatamente. Eu quero dizer que eu não tenho um carro. Não tenho carro. Eu não tenho carro. Então, eu estou vendo aqui, nessa negação em francês, que o verbo que eu já aprendi a voar, aqui, ele ficou no meio, entre o ne, pas. É isso, né? É isso mesmo. E aqui, na verdade, o ne, ele perdeu o e e ele ganhou um apóstrofo, justamente porque Ele fica na frente de uma vogal. Então, o ne, pas, ele funciona mais ou menos como um sanduba, um sanduíche. Um sanduíche, é. Vai vir um ne, depois vai vir um verbo e depois vai vir um pa. Então, eu não tenho, ao invés de ter só o não, vai ter esse sanduichinho. Exatamente. Je ne, pas. Então, não esquece de botar o ne e de botar o pa. Je ne, pas de voiture. Eu não tenho carro. Outro exemplo, você não pode tirar fotos. Por exemplo, no museu, pode acontecer isso. Você pode ler isso. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas prendre de foto. Vous ne pouvez pas prendre de foto. Ou seja, você não pode tirar fotos. E a gente vê aqui, ne, pas. E qual é esse verbo que está no meio? Pouver. Pouver do verbo pouvoir. Poder, em francês. Poder. Ou seja, vous ne pouvez pas, significa você não pode. Exatamente. Simples assim. Então, ao invés de usar o não, eles usam ne, pas. E aqui, prendre de foto. Tirar foto. Prendre de foto. Significa tirar fotos. Então, não é tirar, é tomar. Porque prendre é o verbo tomar. Ou seja, vous ne pouvez pas prendre de foto. Prendre de foto. Tirar fotos. Último exemplo, eu quero dizer que não tem banheiro aqui. Il n'y a pas, il n'y a pas de toilette ici. Il n'y a pas de toilette ici. Ou seja, não há banheiro. Pode parecer complicado aqui, mas o ne pas, certo? Ele está aqui, porque ele está incluso nessa expressão francesa muito usada, que é il y a. Essa estruturinha que significa o quê? A. A. H, A. Do verbo haver. Aver. Certo? Então, ah, mas meu Deus, como é que eu vou saber onde o ne pas vai estar? Não precisa decorar. A gente acabou de mostrar aqui que quando você quer dizer não há, não tem um sentido geral de que não há naquele lugar, você vai usar sempre o quê? Il n'y a pas, il n'y a pas. Ou seja, não precisa decorar onde o ne pas ele vai, o que é que vem indo, o que é que vem depois. Usa esse bloco inteiro. Il n'y a pas de toilette ici. E só pra você saber, no, em francês a gente usa banheiro no plural sempre. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas, il n'y a pas, não há, pra não ficar decorando onde vai o ne, onde vai o pa e depois acabar se confundindo e falar tudo torto. Il n'y a pas, il n'y a pas. Então essas foram as palavras três e quatro. E qual é a palavra cinco? A palavra cinco é... Faire. O verbo fazer, em francês. Faire. Faire. Então, faire significa... Fazer. Vamos dar alguns exemplos. Eu quero dizer que eu sempre faço farra. Festa. Eu sou aquela pessoa que saio todo dia. Então, aqui é uma expressão usada, que é justamente por isso que o verbo faire é um dos mais usados. Porque existem milhares de expressões. Claro que você não precisa declarar milhares, mas centenas você vai ouvir com certeza nos seus primeiros contatos com o francês. Muitas expressões com o verbo faire. E esse é um dos exemplos. E essa expressão é... Faire la fête. Faire la fête. Você escreve aqui. Faire la fête. Faire la fête. Que significa fazer a festa. Mas fazer a festa não é como em português. Em português, alguém que faz uma festa é alguém que recebe alguém de maneira animada. Mas aqui não é. Fazer a festa é uma pessoa farrista. Uma pessoa que sai toda noite, volta de madrugada. Sabe assim, Roberta, quando era adolescente. Mas também a gente usa para um cachorro, por exemplo. Você chega no apartamento e o cachorro faz a festa. Il fait la fête também. Ou seja, il fait la fête. Quer dizer que ele fez festa. Mas é um cachorro. Uma pessoa pode fazer a festa, assim? Não, né? Il me fait la fête. Il me fait la fête. Ele tá fazendo a festa pra mim. Il me fait la fête. Ou seja, ele pulou em cima de você. Ele ficou todo feliz, abandonando o rabo. Enlouquecendo. Então, faire la fête pra uma pessoa. Como é aqui. Je fais toujours la fête. Eu faço sempre a festa. Significa realmente que eu vou pra balada praticamente todo dia. E chego em casa às 5 horas da manhã. Geralmente bêbada. Então, eu sou aquela pessoa que todo mundo da cidade conhece pela pessoa farrista. Ainda bem que você mudou, né? É. Então, faire la fête significa isso. Essa é a expressão. E agora, outro exemplo muito usado. Que o verbo faire é usado pra falar do tempo em francês. Como hoje, por exemplo. Hoje tá um dia muito bonito aqui em Rena. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. A Rena. Il fait beau aujourd'hui, a Rena. Il fait beau aujourd'hui, a Rena. Ou seja, como assim il fait beau? Faz bonito. Faz bonito. Il fait beau. Faz bonito. Significa o dia está bonito. Certo? Então, a gente vai usar aqui o verbo faire. Il fait beau aujourd'hui, a Rena. Mas se tivesse chovendo, se tivesse cinza, um tempo bem feio. Il fait moche. Il fait moche aujourd'hui, a Rena. Il fait moche. Quer dizer, então, faz feio. Faz um dia feio. Tá chovendo, tá nublado. Assim, coitado do dia, né? Ele não tá feio. Ele simplesmente não está ensalarado. Mas os franceses dizem que ele está feio. Então, il fait moche. Il fait moche. Aujourd'hui, hoje, em Rena. Não é verdade, mas faire moche. Fazer feio. Significa um dia que está cinza. Exatamente. Vamos lá, então, para a sexta palavra mais usada. Palavra número seis. Que é? Número seis. Que é? Plus. Plus. Ou seja, mais. Mais. Como assim mais? Vamos dar um exemplo. Eu quero dizer Emila. Que Emila tem mais experiência do que eu em alguma coisa. Ele tem mais experiência do que eu. Il a plus d'expérience que moi. Il a plus d'expérience que moi. Presta atenção que... Presta atenção que... Il a plus... Vai falar o S, tá? Il a plus d'expérience que moi. Ele tem mais experiência do que eu. Então, esse é o significado de plus, mais, aqui. Tá sendo usado como comparação. Então, mais do que. Ele tem mais do que experiência do que eu. Il a plus d'expérience que moi. E aí, outro exemplo, por exemplo, hoje... Como é que eu digo hoje em francês? Aujourd'hui. Ele já sabe. A gente acabou de mostrar. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Eu estudei mais do que ontem. Aujourd'hui, j'ai étudié plus qu'hier. Aujourd'hui, j'ai étudié plus qu'hier. Ou seja, hoje, eu estudei mais... Olha o plus aqui. Do que ontem. Então, j'ai étudié. Eu estudei plus, mais, que ontem, qu'hier. Aujourd'hui, j'ai étudié plus qu'hier. Só um último exemplo aqui. Eu quero dizer... Você está me perguntando como é que eu faço para chegar no Museu do Luvro, por exemplo. Aí, eu quero dizer para você, é mais simples pegar o ônibus. C'est plus simple. A gente pode falar c'est plus simple, mas como eu já tenho um S, a gente vai falar G plus. C'est plus. C'est plus simple. C'est plus simple de prendre le bus. C'est plus simple de prendre le bus. É mais simples pegar o ônibus. Então, aqui, ele está no sentido de é mais simples. Ele está comparando com outra coisa, porque, por exemplo, eu devo ter perguntado se é melhor eu pegar o metrô ou alguma coisa. Ele está dizendo que a maneira mais simples é pegar o ônibus. Pode perceber que ele falou é mais simples pegar o ônibus do que não sei o que lá. Pode ser usado simplesmente assim. E como a Emílio já falou, ficaria muito feio dizer C'est plus simple. Ficaria uma pausa meio esquisita. Fica mais lindo no ouvido. C'est plus simple. C'est plus simple. Ou seja, é como se fosse só uma só palavra, né? Como se fosse assim. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple de prendre le bus. Aí, vamos agora para a sétima palavra, que é o verbo... Dizer. Dir. Em francês. Dir. Dir. Então, dir significa, literalmente, dizer. Olha aqui a pronúncia aqui na garganta. Dir. 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 E você não vai dizer, dir, dir, não é dir. Esse E no final, esse E no final, não vai ser pronunciado. Dir. Dir. Ou seja, aí tem gente que fala, ah, então parece um A, né, no final. Muitos alunos dizem isso, parece um A, né, dir. Não é, é simplesmente porque vai ser esse resto desse R que vai estar sendo pronunciado. Então, dir. 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 Então, não é dir, certo? Dir. E é assim que é pronunciado. Esse verbo. No infinitivo. Aí, eu tenho um exemplo. Ok. Eu estou conversando aqui em francês, mas eu sou iniciante. Aí, eu não entendi o que a Emile falou. O que é que eu posso perguntar? Você pode falar. Que avez-vous dit? 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 E o que é que significa? Que avez-vous dit? O que é que você disse? Que avez-vous dit? Isso é uma forma bem educada de você pedir para a pessoa repetir quando você não entender. Então, que avez-vous dit? Que avez-vous dit? Presta atenção que você não vai pronunciar o T no final. Não é dit. Que avez-vous dit? É verdade. Então, aqui, o verbo dizer está no passado. Certo? Então, por isso que a gente vê aqui esse verbinho avoir, que é o verbo auxiliar. E aqui, o verbo dir no... Participe, passei. No passé composé. Exatamente. Ele está no passé composé. Então, aqui, no participio, passei. Que avez-vous dit? Presta atenção na maneira de pronunciar essa frase. Você não vai dizer Que avez-vous dit? Que avez-vous dit? Ou seja, é como se fosse uma palavra. Que avez-vous? Que avez-vous? Que avez-vous dit? Que avez-vous dit? Que avez-vous dit? Poderia se descrever assim. Que avez-vous dit? Que avez-vous dit? Que avez-vous dit? E esse O, U, como é que a gente pronuncia, Emila? U. U. Ou seja... Como a letra U em português. Exatamente. Então, que avez-vous dit? Outro exemplo. Já sei. Eu sou iniciante também em francês. E aí, eu estou pensando no que eu vou dizer. E ao invés de ficar naquele momento meio esquisito, onde eu estou muda, eu quero dizer simplesmente... Ah, eu quero dizer pensando. Eu vou dizer... Eu vou dizer... Quero dizer... Eu vou dizer... Eu vou dizer... Pensando, né? Então, eu vou dizer... Eu quero dizer. E aqui, o verbo dir está no infinitivo. Infinitivo. Eu vou dizer... Então, dois exemplos muito úteis para você que está começando, ou para você que ainda não se sente totalmente fluente, e até para a gente mesmo fluente, né? Porque eu também uso isso, para não ficar com esse branco na conversa. São frases muito, muito, muito usadas. E aí, eu já sei. Um último exemplo aqui. Tem uma pessoa bem negativa aqui. Ok. Dizendo... Eu nunca vou aprender francês. Eu acho que o francês é muito complicado. É impossível para mim aprender francês. E aí, eu quero dizer... Não diga isso. 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 E aqui, ele está... Não diga isso. Não diga isso. Usado com o voo, certo? De maneira formal. Se eu quiser dizer essa mesma frase de uma maneira informal, eu vou dizer... Dite. Não diga isso. Não diga isso. Isso aqui é com o voo, no imperativo. Não diga isso. E aí, se eu for usar com o tuo de uma maneira informal, vai ser... Não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. Não é verdade que o francês é tão difícil. O francês pode ser simples se você usar o método certo. Se você tiver a mentalidade certa. A boa atitude. E se você falar sempre francês. Se você estudar sempre francês. Todos os dias. Então, não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. Certo? Vamos lá, então, para a oitava palavra, que é o verbo... Poder. Pouvoir. Pouvoir em francês. Pouvoir. Pouvoir. O verbo pouvoir em francês, que significa poder. Poder. E eu vou dar agora um exemplo. Eu sou fumante. Isso também é mentira. Eu sou fumante e eu quero perguntar para uma pessoa se eu posso fumar aqui. Ok. Por exemplo, num bar, num restaurante. Je peux fumer ici. Je peux fumer ici. Je peux fumer ici. Você pode falar também, que é a mesma coisa. Puis-je fumer ici. Isso é a mesma coisa, né? Puis-je fumer ici. Então, je peux. Je peux. Eu posso. Presta atenção na pronúncia, né? Repete aí, Emila. Je peux. Peu. Peu. Faz a boca do o e fala aí. E aqui a gente tem fumer. Como é que eu vou pronunciar isso? Fumer. E-R. Aqui se pronuncia E. Fuu. Roberta já explicou para fazer esse U, esse biquinho. Faz a boca do U e fala aí. Fumer. Fumer. Je peux fumer ici, aqui. Je peux fumer ici. Eu posso fumar aqui. E aí, uma outra forma é puija. Ah, mas por que é puija e não puija? Eu não sei responder. Eu não sei também. Provavelmente é porque fica muito mais bonito dizer puija. Imagina puija. 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 Não sou o Alagão. É feio, não. Então, puija. Puija. Por que é assim? Por que é assado? Não precisa saber. Não precisa. O que você precisa saber é que é assim. E você saber identificar. E você entender quando alguém falar. E você saber usar. Então, é importante você saber usar o francês. E não ficar se perguntando por que é isso, por que é aquilo. Não. Exce se você quer ser linguista. Linguista. E se você quiser ser linguista, você está na faculdade de línguas. Vai lá e vai procurar as razões. Mas você pode perguntar para qualquer francês. Ninguém vai conseguir te explicar isso. Por que é assim? Por que é assim? Eles sabem simplesmente usar o francês. A gente ouviu bastante. Repetiu. Então, faz a mesma coisa. Eu quero dar outro exemplo com esse verbo. E aí eu quero dizer. Eu vi que você pegou seu celular dentro do museu. E eu quero dizer que você não pode filmar aqui. Você não pode fazer vídeos aqui. Você não pode filmar aqui. Ou no museu. Você não pode. Você não pode, você não pode, de maneira formal, filmar dentro do museu. Exatamente. É isso mesmo. Emila, repete para a gente. Você não pode filmar no museu. Você não pode filmar no museu. Você não pode filmar. Gente, olha, preste atenção nessas regras dentro dos museus. Porque às vezes é simplesmente por a gente não saber usar, não saber, não entender. Essa oitava palavra mais usada da língua francesa, que é pouvoir, você não entende. E acaba levando bronca dentro do museu. Então, você não pode filmar no museu. E aí vamos ver outro exemplo aqui. Eu já sei. É uma expressão. Ah, sim. Eu vou dizer primeiro em francês. Eu quero ver se alguém vai adivinhar. Eu vou dizer o contexto para ver se alguém aqui vai adivinhar. O que é que significa isso em francês? Ne plus en pouvoir é a expressão, tá? E ela está sendo usada nesse exemplo. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Eu, alguém me liga para fazer propaganda todos os dias para vender uma coisa do banco. Todo dia me ligam no meu celular. E ainda por cima, seis horas da manhã. Aí eu vou dizer... Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Isso significa... Eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Exatamente. O exemplo foi muito bom. Eu perdi a paciência. Je n'en peux plus. Então, não aguenta mais é... Plus en pouvoir. Je n'en peux plus. E aqui também o verbo pouvoir tem várias expressões que são muito usadas com ele. E por isso também que ele está nessa lista das palavras mais usadas do francês. Então, de plus en pouvoir, je n'en peux plus. Eu não aguento mais. Vamos lá então para a nona palavra mais usada do francês, que é a palavra tu. Tu. Tudo. Tu, que significa tudo, exatamente. Emila, você está muito bom de tradução em português. Obrigado. E aí, dá aí um exemplo para a gente, Emila. Tem muitos exemplos, né? Tudo e possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Falar francês é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível com o método certo. Com o bom método. Com o bom método Então, tudo é possível E essa é uma palavra que é bom você saber Para você também se motivar Tudo é possível Então a palavra tu significa tudo E esse é um exemplo maravilhoso Para você sempre repetir E se motivar a aprender francês E outro exemplo que eu quero Que você fale o tempo todo Eu amo quando nossos alunos E quando nossos seguidores como você Falam isso, que é Eu estudo francês o tempo todo J'étudie J'étudie le francês Tout le temps J'étudie le francês Tout le temps J'étudie le francês Tout le temps Então o que significa Tout le temps Tout le temps é uma expressão Todo tempo Simples Então Tout le temps Significa isso O tempo inteiro J'étudie le francês Tout le temps ou seja, o tempo inteiro o tempo todo então não vai ser o tempo todo vai ser todo o tempo essa expressão, certo? em francês então, tout, todo le, o, ton tempo, então, tout le temps o tempo, exatamente todo o tempo, j'étudie le français tout le temps, todo o tempo o tempo inteiro, tout le temps mais um exemplo da palavra isso aqui é muito usado e eu não entendia quando eu cheguei aqui na França que é a expressão Emile vai dizer como é que a gente pronuncia tout de suite é melhor a gente dar um exemplo antes, né? antes de dizer exatamente o que é eu vou dizer assim, Emile pediu pra fazer alguma coisa aí eu vou dizer assim aí você tá vendo tu, aqui que significa tudo e aí suite que significa seguida, então eu faço isso tudo de seguida na verdade, você pode usar como o já já em português já já eu faço isso já já ou seja, eu faço isso agora é agora imediatamente não é isso? então tudo de suite significa imediatamente não é tudo de seguida imediatamente tudo de suite pega essa expressão que você vai ouvir muito na França e eu não entendia nada quando eu cheguei aqui e você pode ouvir também a tout de suite ah, é verdade que é muito comum pra falar até já já, né? por exemplo eu tô saindo do trabalho ou da faculdade ou qualquer coisa que seja mas eu vou voltar pra esse mesmo lugar daqui a mais ou menos uma hora aí eu posso dizer a tout de suite até já já não quer dizer que até imediatamente até daqui a pouco não vai demorar muito não vai demorar não exatamente então ah, mas eu não tô sabendo pronunciar não, Emila a tout de suite não pronunciar esse T ou U em português U em francês é a mesma pronunciada que a letra U em português então tu tu de 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 pra fazer o E você faz a boca do U e fala E de de suite suite e c U que é o biquinho francês U U com I depois U Ui 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 E aí esse U no final de suite eu não vou falar, né? Também Eu não vou dizer suite eu vou dizer suite a tout suite ou seja termina no T a pronúncia então a tout suite a tout suite bem rapidinho Obrigada, Emila pelas suas dicas de pronúncia com prazer então a tout suite então vamos agora para a nossa décima palavra mais usada na língua francesa que é o verbo ALER ALER em francês que significa IR em português ALER ALER então eu não vou pronunciar esse R E por que tem dois L aqui? ALER ALER por que tem dois L não, né? não é ALER não é ALER porque tem dois L pouco importa pouco importa o que importa é que ele é pronunciado como se fosse só um aqui nesse exemplo exatamente então ALER que é o verbo IR eu já sei por que esse verbo é tão usado a gente usa todos os dias sempre já sei eu vou dar um exemplo ça va? ça va e toi? tudo bem? tudo bem então tudo bem de maneira informal você vai dizer ça va? ça va? ça va? e aqui a gente tem o verbo ALER certo? ele está aqui e isso aqui seria se você fosse realmente traduzir letra por letra seria isto vai isto vai mas que não é isto vai quer dizer se você vai bem se está tudo bem então ça va? ça va? e aí uma resposta possível seria oui ça va? oui ça va? e toi? oui ça va? e toi? sim tudo bem e você? sim tudo bem e você? oui ça va? e toi? e uma outra forma de responder isso eu posso dizer eu vou bem preste atenção que a gente não usa eu estou bem a gente vai usar sempre o verbo ALER je vais bien je vais bien je vais bien ou seja eu vou bem certo? então não é que eu vou para algum lugar eu vou bem je vais bien je vais bien je vais bien non pronunciar c'est S e A I em francês c'est un son do E je vais bien je vais bien je vais bien je vais au travail en voiture ou seja eu vou ao trabalho de carro je vais au travail je vais au travail en voiture voiture então aqui é carro então je vais au travail e aqui está o verbo IR e vamos então para nossa décima primeira palavra onzième mot le plus utilisé onzième mot le plus utilisé o mais usado que é o verbo VOIR 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 em francês que significa VER VOIR je ne te vois pas je ne te vois pas cadê você je ne te vois pas je ne te vois pas eu não estou te vendo eu não estou te vendo então aqui a gente está vendo o verbo VOIR aqui e eu estou dizendo eu não estou te vendo porque se eu estivesse te vendo eu ia dizer je te VOIR eu te vejo eu te vejo je te VOIR eu não te vejo je ne te vois pas porque a negação é francês e com ne pas fica um sanduiche entre os dois je te vois je ne te vois pas je ne te vois pas e aí eu quero perguntar se você vai ver alguém hoje tipo assim esse é um uso do verbo VOIR que a gente vai mostrar agora que é visitar certo? ele é usado como visitar em francês d'accord é um outro uso je vais voir quem? minha prima quer dizer que eu vou ver vou chegar lá vou ver minha prima e vai embora também mas você vai visitar ela né? ou seja você vai visitá-la você vai na casa dela ou você vai tomar um café com ela você quer dizer que você vai vê-la encontrá-la nesse dia então je vais voir eu vou ver literalmente eu vou ver je vais voir ma cousine preste atenção na pronúncia do verbo VOIR je vais voir vou voir o i em francês é como oö voar e o r na garganta que fica na garganta Voir então vai terminar a pronúncia com esse r aqui na garganta je vais voir Vamos então agora para a décima segunda palavra mais usada Que é Um exemplo que a gente já viu aqui nesse vídeo Ou seja, está tudo bem comigo? Eu vou bem, obrigada, está tudo bem Outro exemplo Emílio fez uma coisa que eu não gostei Ele deixou a cozinha toda suja Isso não está bem Não é legal isso Ou algum aluno nosso ou um seguidor nosso aqui Uma francesada que diz Ah, eu não estudo francês todos os dias, eu não tenho tempo Isso não é bem, isso não é bem Você precisa estudar todos os dias Se você não está conseguindo tempo para estudar todo dia É porque o francês aparentemente não é uma prioridade para você Isso não é bem Não tem culpa Isso não é bem E agora a gente já passou aqui do momento de brigar com a nossa francesada E aí eu quero dizer que eu assisti a um filme ontem E foi como? Foi muito bom, né? Muito bom o filme Le filme était très bien Le filme était très bien Le filme était très bien Presta atenção que aqui nesse caso você não vai usar Você não vai dizer que o filme era bom Você vai dizer que o filme estava muito bem Certo? Então, le filme était très bien Até a gente pode falar também Le filme était très bon Mais você vai ouvir mais Le filme était très bien É mais usado Le filme était très bien Le filme était très bien Esse é um uso do bien Do bien E aí vamos agora para a décima terceira palavra Número 13 Que é a palavra Homme 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 Com dois M Eu já sei Eu vou dizer aqui uma frase Je ne connais pas cet homme Je ne connais pas cet homme Por exemplo, a gente foi abordado na rua Sei lá, lá em Recife Já aconteceu E uma pessoa vem Ah, Roberta, tudo bem E tal E ele me pergunta Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? E tal Je ne connais pas cet homme Aham Eu não conheço esse homem Je ne connais pas Não conheço Je ne connais pas cet homme Este homem Cet homme Cet homme Então, não é cet homme? Não Isso é em inglês Homme Casa, né? Cet homme É como se fosse uma palavra só, né? Sim Cet homme Je ne connais pas cet homme Eu não conheço este homem Um outro uso também da palavra homem É quando a gente fala, por exemplo, direitos humanos Não é direitos humanos que a gente fala A gente fala Les droits de l'homme Le droit Le droit E o direito Le droit O direito Do homem Certo? É como se fosse assim Em francês, c'est Le droit De l'homme Le droit De l'homme C'est le droit Le droit Tenho certeza Porque eu já estudei isso na faculdade Muito bem Então Le droit De l'homme Le droit Com um H majuscule O direito O direito Humano Os direitos humanos Certo? Le droit De l'homme Seria a matéria Se você quiser falar De todos os direitos Que você vai falar Direito por direito Aí você pode falar Como você escreveu Entendi Les droits No plural Ok Les droits De l'homme Les droits De l'homme Entendi Certo? Então tem esses dois outros Le droit De l'homme É a matéria Les droits De l'homme São os direitos E aí você vai dizer Quais são os direitos humanos? Se tem direito De viver Tem direito De se expressar Etc E tal Então Les droits De l'homme A gente tem uma aula De direito A mais da aula De francês Muito bom Quase isso Vamos então Para a décima quarta Palavra Que é A palavra Si Si Número 14 Quatorze Número 14 Si Que tem vários usos Mas a gente vai te mostrar Um uso só Aqui Certo? E esse uso Que a gente vai te mostrar Aqui É o si Usado Como tão Tanto Para dar intensidade Por exemplo Ah, o francês Não é tão complicado O francês O francês Não é tão complicado O francês Não é tão complicado Então Eu vou dizer O francês Não é tão complicado Assim Quanto você imagina Aí Você vai dizer O si O francês Não é tão complicado Não é tão complicado Compliquei Um outro exemplo Eu falei Nossa Poxa Você está tão bonita Hoje Para uma amiga minha Qualquer E aí Ela começou a chorar De emoção Porque eu falei isso Uau Ela é si Sensível Ela É si Sensível Nossa Ela é tão sensível Ela chorou Porque eu Fiz um elogio Assim Então Normal Ela é si Sensível Ela é si Sensível Ela é tão sensível Então Esse é o uso Do si Aqui também E aí Por exemplo Eu já sei Se é uma coisa Que acontece diariamente Aqui em casa Ou quando a gente Sai para algum restaurante É que Emília Por exemplo No Brasil Acontece muito De a gente Vai no self-service E aí Ele coloca Três quilos De comida no prato Comida ao quilo É muito bom E aí Eu vou falar Saudades do Brasil Eu sei disso E aí Eu vou dizer Para ele assim Nossa Você estava com Tanta fome Assim Tu as si Fã Que ça Tu as si Fã Que ça Você Você tem Tanta fome Assim Você está Com tanta Fome Assim Você está Com tanta Fome Assim Tu as si Fã Que ça Tu as si Fã Que ça Então Esse é o uso Do si Claro que ele tem Vários usos Aqui Mas a gente Está dando Um uso Que é Muito importante E que é Muito diferente Do português E que muitas vezes Os brasileiros Confundem E não sabem Usar E que acabam Que acabam falando Tão Não é usado Assim Só entre parênteses Para quem não sabe Não existe Esse restaurante É o quilo Na França E por isso Que eu falei Que estou com saudade Porque é muito bom Isso Vou importar Vou importar Essa ideia Para a França Fazer restaurante De quilo E colocar Três quilos No prato Vamos lá Então a décima quinta Palavra É Deux Deux Dois Deux Deux Dois Ou duas O que é legal No francês É que não existe Uma palavra só Para parar Para o feminino Masculino Dois Duas Deux 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 Você não vai pronunciar Nem o u Nem o x É porque na verdade O e Eu Exatamente Então faz a boca do o E fala e Então De Por exemplo Eu fiz uma pergunta Para uma pessoa Qualquer Quantos filhos você tem? A pessoa quer dizer Que tem dois filhos J'ai Deux Enfants J'ai deux Enfants J'ai deux fils Ou j'ai deux Enfants Dois Filhos Dois Enfants Tenho dois filhos Eu não estou dizendo Se são mulheres Ou onde J'ai deux Enfants De forma geral Você faz a ligação J'ai deux Enfants Como se fosse um Um z J'ai deux Enfants J'ai deux Enfants Deux Deux heures Deux heures Ele é deux heures De L'après-midi Ele é deux heures De l'après-midi Então Deux heures Duas horas Duas horas Como em português A gente também faz a ligação Duas horas Eu não digo Duas horas Duas horas São duas horas da tarde Então, essa ligação também vai ser feita Quando existe o H mudo Que está aqui na palavra horas Outro exemplo Que eu estou começando a ficar com fome Aqui, né? Está na hora do café da manhã E eu vou lá na padaria Como é que a gente diz padaria em francês? Boulangerie Eu vou lá na boulangerie E essa não é uma das palavras mais usadas Mas é uma palavra muito útil E aí eu quero pedir dois croissants Porque eu estou com muita fome Ou seja, eu gostaria Eu queria dois croissants Por favor Então aqui você vai ver Eu gostaria de Deux croissants Deux croissants aqui Eu não vou dizer dois croissants Eu não vou fazer a liação Por quê? Porque começa com aqui Uma consoante Não é um avogal E nem um H mudo Então Deux croissants S'il vous plaît Eu gostaria de Deux croissants S'il vous plaît Então décima sexta palavra é Marie Marie Como marido Marie Isso provavelmente é porque Em muitos livros em francês Principalmente os livros Mais clássicos e tudo mais Fala-se muito de marido De esposa Então aqui Mon mari Meu marido Meu esposo Por exemplo Eu quero dizer Eu viajo com meu marido Je voyage Avec mon mari Je voyage Avec mon mari Exatamente Eu estou viajando com meu marido Talvez o agente lá da fronteira Pergunte para você E você pode dizer Isso Com quem você viaja? Je voyage Avec mon mari Aqui esse Y Você vai fazer um I longo Voyage Voyage Très bien Merci Emila E aí vamos então agora Para a próxima palavra Que é a décima setima palavra Mais usada do francês Que é o verbo Vouloir O verbo Vouloir Em francês É Vouloir Vouloir Que significa Querer Em português Vouloir Querer Em francês Vouloir Então primeira coisa aqui É prestar atenção na pronúncia Então Ou em francês A gente vai pronunciar Ou Como a letra U em português Vou Vou E depois a gente vai ter o OI Que vai ser O A Então vai ser Vouloir 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 O R fica na garganta Vouloir Vouloir Por exemplo Eu gostaria Eu queria Sei lá Um vinho Ou seja Vouloir Eu queria De certa maneira mais educada de você Fazer um pedido Eu queria Um vinho tinto Outra maneira de usar esse verbo é Eu não quero sair essa noite Ele cai pra balada Eu não sou da balada Vamos E eu digo Vamos agora para a décima oitava palavra E a mais importante do mundo Porque esta é Porque esta é a palavra Fama Mulher Fama Fama Mulher Não é Fum Fum Por que é Fama Também não é Fema Não é Fema É Fama Como se fosse um A Fama Fama E nesse final Muita gente fala Que parece um A Tá Mas não é um A É só o final da pronúncia do M Você não vai pronunciar esse Ö Então você não vai dizer Fame Você vai terminar a pronúncia no M E aí fica Fama Fama Uma Fama Porque Pensa bem Se você fosse falar Fama E você não soltasse esse M Ia ficar esquisito Estranho Então é por isso que as vezes as pessoas falam Que os brasileiros dizem Que parece como se fosse um A no final Mas é só esse final desse M O resto do M Que fica aí na pronúncia Então Fama 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 Por exemplo Sete fam É très célebre Sete fam É très célebre Estou falando de você não Roberta Sete fam É très célebre Por exemplo Marie Curie Marie Curie Quer dizer Esta mulher É muito célebre É muito conhecida É muito famosa Então Celebre Significa famosa Famosa Ou famoso Então Sete fam É très célebre Eu achava que era eu Mas na verdade eu não sou Que eu não sou Daqui a pouco Daqui a pouco E aí um outro exemplo É se você vai Estar viajando com a sua esposa Sim Você pode dizer Você pode usar fam Como esposa Oui Je voyage Avec ma femme Je voyage Avec ma femme Você está no aeroporto Você está na afandega Ele vai perguntar Com que você está viajando Je voyage Avec ma femme Je voyage Avec ma femme Então Aqui o fam Pode ser usado Como em português Mulher Como sinônimo de Esposa Sim Pode falar também Je voyage Avec mon épouse Que é esposa Literalmente Mon épouse Mon épouse Mas você vai ouvir mais Ma femme Então Ma femme Mon épouse Minha esposa Aquela mulher Com quem você é casado Ou casada Exatamente Vamos lá Então a décima nona palavra É Venir Venir Ou seja Vir Merci Roberta Vir Venir Venir Faz a boca do O E fala Venir E aí vai terminar Aqui no R Venir Exemplo Eu estou falando aqui Que a gente vai para uma festa E tudo mais Aí eu quero perguntar Para Emilo Você vem para a festa? Tu viens? Tu viens? Tu viens à la fête? Tu viens à la fête? Tu viens à la fête? Você vem à festa? Então Ou eu estou na festa Ou eu estou dizendo Que eu vou E aí os franceses usam O verbo vir também Mais ou menos assim Para dizer Você vem ao local Onde eu vou estar Mesmo que eu não esteja No local ainda Exatamente Tu viens à la fête? Tu viens à la fête? Outro exemplo Agora Isso aqui É uma Expressão Uma expressão Com o verbo Venir Muito usada Que você precisa dominar Se você quer ser fluente Em francês Que é Venir De Venir De Ou seja Mais um verbo No infinitivo Ah Eu sei O que significa isso? Acabar de Acabar de Não entendi Um exemplo Eu acabo de comer Por exemplo Acabei de comer Acabei de comer Comi agora, né? Exatamente Ou seja Você vai usar Venir De Conjugado No presente Mais um infinitivo Como a Roberta falou Manger 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 Que é o verbo comer No infinitivo Je viens De Manger Então quer dizer Que por exemplo Eu ofereci uma comida Para mim Ah Emily Você quer almoçar? Não Je viens De Manger Então esse é o uso Dessa expressão Venir De Que é com o verbo Vir Venir Em francês E aí mais um exemplo Aqui com o verbo Venir Que é também Venir de Venir de Mais seguido De um país Seguido De uma cidade Uma cidade Ok Eu vou dar um exemplo Para você entender O que é que isso significa Eu vou dizer Je viens De Recife Je viens De Recife Eu estou falando aqui Da minha origem De onde eu nasci De onde eu sou Eu venho de Recife Eu nasci em Recife Je viens De Por exemplo Se você está conversando Com um francês E a Emile Por exemplo Eu sou francês Então eu estou conversando lá E eu quero saber De que região ele vem Ah eu sou francês E tudo mais De onde é que você vem A Emily diz Je viens De Lille Je viens De Lille Je viens Do nord De la France Você pode falar De uma região também Então Eu venho do norte Da França Eu venho do norte Do Brasil Do nordeste Do Brasil Do sul Do Brasil Do sudeste Do Brasil Do centro-oeste Do Brasil Enfim Você vai usar Je viens De Certo? Vamos lá E aí agora A vigésima palavra Que é Grand Grande Grand Grand Presta atenção aqui O R Tem que treinar Grand 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 E o D não vai falar Não Não se pronuncia não Grande Grand Certo? Por exemplo Eu vou pesar minha bagagem Lá no aeroporto E aí A moça ficou surpresa Com o tamanho da minha bagagem Votre bagagem Votre valise Votre bagagem Votre bagagem Votre bagagem É trop grand Votre bagagem É trop grand Ou seja Provavelmente você vai pagar um pouco a mais Para poder Para poder dispassar essa bagagem Outro exemplo J'ai des grands yeux Tu as des grands yeux J'ai des grands yeux J'ai des grands yeux J'ai des grands yeux Eu tenho olhos grandes Certo? Então aqui grandes Está no plural E aí a gente vai fazer a liaison A ligação Com olhos Que vem depois Sim Com esse S Grands yeux Grands yeux Grands yeux É como se fosse um Z Não é, Emile? J'ai des grands yeux J'ai des grands yeux Dans l'eau A gente fala assim O, E Dans l'eau O, E O, E Dentro do O É um O Mas o E Dentro do O Exatamente E essa é uma letra que existe no francês Mas se você quiser escrever O e E Você também pode, tá? Mas corretíssimo É assim Un œil Des yeux E aí Agora vamos para Vigésima primeira palavra Que é Devoir Devoir Em francês É Devoir Devoir Ah Je dois partir Não fica aqui Até o final do vídeo Je dois partir Je dois partir Como assim? Eu tenho que ir embora E aí em francês Eu tenho que ir embora É Je dois partir Je dois partir Eu devo partir Eu devo ir embora Então quando você tem que ir embora De algum lugar Je dois partir Je dois partir É isso que significa Essa expressão Digamos assim Então você pode usar para Tenho que e devo Eu devo Exatamente Je dois Je dois Então eu digo Je Je que Não Não é je que Eu tenho que Não Je dois Exatamente Emílio está craque demais Je dois partir Outro exemplo Com o verbo Devoir Você não deveria fazer isso Devrai Devrai Aqui é o verbo Devoir Tá Ele está conjugado Gostaria Gostaria Olha Deveria Você não Deveria Tu não deveria E aí Um último exemplo Eu estou no bar E eu pedi uma cerveja Eu pedi uma cerveja E aí O garçom Gentilmente Em muitos bares Acontece isso Aqui na França Tá Que ele quer dizer Que você tem que pagar Antes Ele vai falar Então Ou seja Você precisa pagar Antes Eu não posso Certo Eu não posso Simplesmente Pedir a cerveja E depois pedir outra E depois pedir comida E depois pagar a conta inteira Junto Alguns bares Alguns bares Vão escrever tudo Num quadro Num quadro Na frente E aí Muitas vezes tem escrito Essa frase Você deve pagar Antes Ou seja Eu peço uma cerveja Eu pago Eu peço uma comida E pago E eu passo Muitas vezes eles fazem isso Principalmente no verão Quando tem muita gente Comendo ali no terraço Então Presta atenção nisso Tá bom Se tiver escrito isso Você tem que pagar Adiantado Você precisa pagar Adiantado Você deve É obrigatório Pagar Adiantado Então Devoir Obrigatório Agora vamos à vigésima segunda palavra Que é Lá 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 E a gente vai dizer Dois usos dessa palavra O primeiro uso É o uso óbvio Que você aprende na escola Que é Lá Ali Naquele local Por exemplo Você alugou Um apartamento Certo? Na França Ao invés de ir num hotel Você alugou um apartamento E aí tá frio Porque é inverno Tudo mais Inverno É frio E aí a pessoa vai dizer assim Ah Os cobertores estão ali E aí vai mostrar por exemplo Ali dentro do armário Les cobertures Les cobertures Vou escrever direitinho Les cobertures São lá Les cobertures são lá Os cobertores estão ali E vai apontar Então Lá Como Lá Ou ali Naquele local Apontando Não é um local Muito próximo de você Lá Les cobertures são lá E agora Tem uma outra forma De usar o lá Que é muito comum Mas que você não vai aprender Num manual Num livro Da escola É como se fosse Mantenão Você vai usar Como sinônimo De Mantenão Não, mas peraí Mantenão É hoje? Mantenão É agora? Neste exato momento? Por exemplo Por exemplo Lá Je vais dormir Estou cansado Lá Vou escrever Está aqui o A Lá Je vais dormir Ah, então isso não quer dizer Que eu vou dormir lá Naquele lugar Não, não Lá Mantenão Agora Lá Je vais dormir Estou cansado Lá Je vais dormir Lá Agora, né? Exatamente Lá Como sinônimo de Mantenão Presta atenção, tá? Porque isso você não vai aprender na escola Então Lá Significa Também Agora Lá Je vais dormir Lá Je vais dormir Vamos agora para a 23ª Pode ser Que é Júr Júr Dia Dia Por exemplo É uma expressão Muito usada Com a palavra Júr Todos os dias Estrutura Tous les jours Tous les jours Tous les jours Por exemplo Todos os dias Eu bebo café Tous les jours Je bois Du café Tous les jours Je bois Du café Então Esse é o uso De tous les jours Exatamente Palavra por palavra Como em português Todos os dias Literalmente Tous les jours Presta atenção aqui Que nenhum S É pronunciado Tu Le Júr Tu Le Júr Tu Le Júr Não é Tous les jours Não 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 Tous les jours Tous les jours Tous les jours E Outro exemplo Eu quero dizer Que amanhã É feriado Demain Est un jour Ferrier Demain Est un jour Ferrier Ferrier Então eu vou dizer Então eu vou dizer Un jour Ferrier É isso? É isso mesmo Não é Un jour Ferrier Un jour Ferrier Un jour Ferrier Certo? C'est un jour Ferrier Demain Est un jour Ferrier Outro exemplo Outro exemplo Que a palavra Júr Essa é uma expressão Muito usada Que Eu vou dar um exemplo Eu vou dizer Ela muda de ideia Ela change Da vie Ela change Da vie Do jour Ao lendemão Muito comum isso Na verdade Ela change Não Eu vou mudar esse exemplo Vai ser Ela a Changer Da vie Ela a Changer Da vie Do jour Ao lendemão Certo? Ela a Changer Da vie Então a expressão Aqui é Du jour Ao lendemão Que vai ter a palavra Júr Que é uma das mais usadas Da língua francesa Certo? A vigésima terceira Mais usada E aí Ela change Da vie Significa Ela mudou De Opinião De ideia Então A vie Aqui significa Ideia Opinião Du jour Ao lendemão Do jour Do dia Para o dia Depois Lendemão É o dia Seguinte Então Do jour Ao lendemão Significa como a nossa expressão em português Do dia Para a noite Dia Para a noite Só que em francês eles dizem Do dia Para o dia Seguinte Lendemão É o dia Seguinte Do jour Ao lendemão Ou seja A gente tinha combinado que a gente ia viajar juntas Naquele feriado E De repente Depois de a gente ter pago tudo Ela mudou de ideia Sem nem me avisar o que foi Ela mudou do dia para a noite De ideia Assim Isso não se faz Não se faz Sacanagem Sacanagem Ela change da vie Do jour Ao lendemão Ela change da vie Do jour Ao lendemão Essa é uma expressão muito usada Então fica de olho aí Do jour Ao lendemão Do dia para a noite Muito bom Obrigado Vigésima quarta Vigésima quarta é o verbo Pegar ou tomar Que em francês é Vai ser difícil pronunciar Prendre 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 Muito bem Então a garganta Não está conseguindo ainda Não tem problema Qual é o segredo? Treino 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 sempre Ouvir Imitar Talvez você sinta ridículo de vez em quando Talvez você sinta um pouquinho do de garganta Não tem problema É normal Faz parte do aprendizado Então Prendre Prendre Vai ter esse R Duas vezes Um exemplo Eu quero dizer que eu vou pegar o metrô Eu vou pegar o metrô Outro exemplo Prends ça Vos estes verrantheses, tá bom? Tá bom Prends ça S'il te plaît Roberta e Muto Educada S'il te plaît S'il te plaît Porque eu estou falando com você Eu conheço você Prends ça S'il te plaît Prends ça S'il te plaît Je prends ça Merci Ou seja Pega isto por favor Aí você está dando para a pessoa Prends ça S'il te plaît Último exemplo com o verbo prendre E isso na verdade é uma expressão Uma expressão com o verbo prendre Que vai ser Prendre du poids Prendre du poids O que significa essa expressão? Se eu for dizer Eu vou fazer a tradução exata Prendre Então é pegar Tá bom Prendre é pegar Du poids Significa peso Peso Prendre du poids Quer dizer pegar peso Então provavelmente é na academia Na musculação Ou eu estou pegando Um peso pesado É isso? Não é Prendre du poids Significa Ganhar Peso Você comeu demais Meu Deus Des prix du poids É gordura É gordura mesmo Entendeu? Engordei Eu fiz aquele prato de 3kg lá no Brasil Quando eu fui no Brasil no self-service É mais a ver com comida E engordei Então Prendre du poids Significa engordar E é isso E aí a vigésima quinta palavra Mema 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 Que significa mesmo Ou mesma Por exemplo É a mesma coisa Um outro exemplo Estamos falando da humanidade Dos seres humanos E eu quero dizer Que nós somos todos iguais Eu posso dizer Somos todos iguais Somos todos os mesmos Somos todos da mesma espécie humana Nós somos todos ego Ego iguais Nós somos todos ego Vou escrever aqui Ou seja Nós somos todos os mesmos Tous le même Tous le même Tous le même E en amare Tous le même Para quem não conhece É do Stromae É uma música do Stromae Que ele fala isso Tous le même Tous le même Tous le même Tous le même E en amare Então vamos lá Para a vigésima sexta palavra Que é a palavra Non 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 em francês E calma Calma Roberta Calma Eu estou ficando Meio agressiva Non Non Por exemplo Eu estou ficando agressiva Tu as fait la vaisselle Você lavou a louça E aí você perguntou Para aquela pessoa Que mora com você Que a combinadora Ela fazia E ela respondeu Non E toi Ela ainda disse assim Não E você Mas a gente tinha combinado Que essa é aquela pessoa Que ia fazer Esqueci Então Non Significa Simplesmente Não Em francês Certo E aí eu quero dizer Ah eu também não Moi non plus Moi non plus Você não vai pronunciar o S No final Moi non plus Então aqui a gente está usando O não Para dizer Eu também não Certo Moi non plus Eu também não Moi non plus Então vai ficar tudo sujo Moi non plus Vai ficar tudo sujo Eu não vou fazer Vamos comprar novos pratos Ou você faça Ou eu não vou fazer Também Não A gente vai na loja Comprar pratos novos Louça nova Vamos comprar uma máquina Vamos Uma máquina de lavar louça Ótimo Então vamos lá Para a vigésima sétima palavra Que é a palavra Encore 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 Que tem vários significados Diferentes Em francês Significa ainda E significa também De novo Certo Vamos dar alguns exemplos aqui Eu vou dizer que eu estou doente Encore Je suis Encore Malada Je suis Encore Malada Aí essa frase A depender do contexto Ela pode significar Duas coisas diferentes Por exemplo Na semana passada Emile me chamou para sair Para a balada E eu disse Emile eu não vou para a balada Eu sou malada Eu estou doente Certo E aí Hoje Ele me ligou de novo Uma semana depois E aí Vamos para a balada hoje Aí eu vou dizer para ele Não Je suis Encore Malada Quer dizer Eu ainda estou doente Na semana passada Eu estava E agora Eu ainda estou doente É a mesma doença Que perdurou Ou seja Ainda Um outro uso Essa palavra Pode ter O sentido De novo De novo Por exemplo Há um mês atrás Emile me ligou E eu estava doente Aí a gente não foi para a balada E na semana seguinte Ele me ligou de novo E eu Vamos para a balada Estou ótima Estou recuperada E fui para a balada A gente chegou até 6 horas da manhã Muito bom E aí Emile me ligou hoje Para a gente ir de novo Para a balada Fazer farra E eu falei Não Je suis encore malada E aqui não quer dizer Que foi aquela doença Que perdurou Eu não estou doente ainda É outra É outra doença Uma nova doença Então eu estou doente De novo Ou seja Uma frase Pode significar Duas coisas diferentes A depender do contexto Ainda e de novo E eu posso responder Encore De novo Encore Encore De novo De novo Meu Deus Você estava bem De novo Ficou doente Não é possível Então Encore Pode significar Ainda ou de novo E esse encore Assim com essa exclamação Encore De novo Eu já sei Eu fui para um show de rock E eu vi isso Encore 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 Ou une autre Une autre Depende Encore Encore E as crianças também dizem isso Encore 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 De novo De novo De novo Para você repetir aquela mesma brincadeira Encore Encore De novo De novo Então Encore De novo Vamos agora para a vigésima oitava palavra Que é Eu já sei Eu vou pronunciar do jeito certo Petite Isso é certo? Não é certo não Não é? Não é petite É Petit Não é petite Petit Petit Ou seja Já faz a boca do O E fala E Tem que fazer um bico Petit Petit Não pronuncia tão bem E c'est T no final Petit Petit Por exemplo Eu quero dizer Ele é realmente pequeno Sei lá Alguma coisa que eu comprei Ele é realmente pequeno Ele é realmente pequeno Ele é realmente pequeno Ele é realmente pequeno Esta árvore Em francês É Masculino Árvore Poxa Essa árvore É bem pequena É realmente pequeno É normal em bonsai É né? Por isso Ele é realmente pequeno Esta árvore Aí o petit Também pode ser usado Numa outra coisa E eu vou dizer Aqui o que é Eu quero saber Se alguém sabe Aqui o que é Que é Le petit Dejeuner Le petit Dejeuner Le petit Dejeuner E o Café da manhã Le petit Dejeuner Café da manhã Ou se você é Português O pequeno almoço Que significa Exatamente isso Literalmente Como os manceses Parabéns portugueses Petit Pequeno Dejeuner Almoço Petit Dejeuner É aquele pequeno Almoço Que você toma de manhã Antes de sair Para o trabalho Para a faculdade Para qualquer coisa Que você for fazer Petit Dejeuner Eu também posso usar Petit Para falar Petit Namorado Então Petit Tamir Significa Namorado Certo? Meu namorado Então Mon petit Ami Mon petit Ami Vamos então Para a vigésima Nona Palavra Mais usada Do francês Que é a palavra Também Já disse o que significa Você já falou? Ou si Ou si A palavra Ou si Ou si Que significa Também Por exemplo Eu vou dizer que eu adoro Falar francês J'aime parler francês J'aime parler francês J'aime parler francês E toi? E toi? E você? Eu amo Parler francês E você? Aí você pode dizer Moi aussi Moi aussi j'aime Moi aussi J'aime parler francês Mas você pode falar Só Moi aussi Pode falar Só É opcional Moi aussi Eu também Eu também Então Aussi Significa Também J'aime parler francês E toi Moi aussi Vamos então Para a trigésima Palavra Mais falada Mais usada Da língua francesa Que não é tão Não é uma palavra Tão impressionante Assim de ser a mais usada Porque é muito maravilhoso Isso E essa palavra é Mer Mer assim Porque tem Em francês Você pode usar Essa mer Para várias palavras Em português No sentido Você ouve Do mesmo jeito Mas vamos falar disso Esse mer Significa o que? La mer O mar La mer O mar Então O mar É Feminino Em francês Sim O mar E por que Eu estou dizendo Que não é tão impressionante Porque os franceses Gostam muito De passar férias De verão Perto do mar Sim Então La mer O litoral francês Tem muito a ver Com o mar Sim Mer mediterranée Tem também Oceano Oceano Atlantique Vou escrever tudo aqui La mer Mediterranée 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 La mer Mediterranée Dois R aqui La mer Mediterranée Então La mer Oceano Atlantique Tem muitos Atlantique E aí Emílio falou Que precisa prestar atenção Porque Mer Mer Aqui é La mer Que é o mar Mas você pode ouvir Esse mesmo som Mer E não significar o mar Não Pode ser A mãe Por exemplo La mer E como é que eu escrevo isso? Ah sim La mer A mãe A mãe A mãe E eu sei O outro exemplo que é É o prefeito Ah sim É verdade Mas agora é uma palavra Masculina 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 em francês Le mer Le mer O prefeito Le mer O prefeito La mer A mãe La mer O mar Ai meu Deus E quando é que eu vou saber O que é? No contexto Claro Eu não vou dizer Eu vou tomar banho na mãe Eu vou dizer que eu vou tomar banho de mar Não Eu não vou dizer que eu vou assinar Um papel Com o prefeito Com o mar Com o mar Eu vou assinar provavelmente Com o prefeito É E aí você também vai saber Que é Le mer Essa é a grande diferença também Porque la mer É uma pessoa Palavra masculina É uma pessoa Palavra masculina É a palavra feminina E aí você vai entender no contexto Mas preste atenção No ouvido Mer 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 A pronúncia é igual Mer 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 Vamos agora para a trigésima Primeira palavra Que é Trouver Trouver Achar Trouver Trouver Não vai falar o R Achar Em francês Um exemplo Eu achei as chaves Achei as suas chaves Eu achei as suas chaves E o interessante do verbo Trouver Achar É que como em português Ele pode ser usado Para algo que você perdeu E achou Ele pode ser usado também Para você falar da sua opinião Eu acho que Blá 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 Por exemplo Eu acho esse vídeo Muito interessante Eu acho este vídeo Muito interessante Ou seja Eu acho este vídeo Muito interessante E aqui é interessante Porque vídeo Em francês é feminino Exatamente Trouver Pode ser usado Para achar No sentido Que você perdeu Ou para achar Para dar A sua opinião E aí vamos agora Para o trigésio Mas uma coisa interessante A gente não fala Você se acha Tu te trouves Não A gente não fala Assim como você Não é Você se acha A gente fala Tu Tu te la pete Tu te la raconte Tu te la raconte Tu te la raconte Tu te la raconte Você se acha E aí vamos lá Para a trigésima segunda Que é Doner Doner Que é Dar Dar Não vai pronunciar O R no final Doner Por exemplo Cuide a sua mão Donne-moi ta mão Donne-moi ta mão Não é assim Não é romântico É assim Mais assim Donne-moi ta mão Donne-moi ta mão Donne-moi ta mão Donne-moi ta mão Um tracinho Outras dois Donne-moi ta mão Me dê a sua mão Por exemplo Eu posso dizer também Eu achei a sua chave E eu dei a sua chave Para minha irmã Ok Eu posso dizer isso Sim, pode ser J'ai donné Ta clé J'ai donné Ta clé A ma sœur Porque clé Clé Chave Você pode escrever Assim Ou assim Em francês Ta clé Ta clé Sempre pronunciar assim Clé J'ai donné Ta clé A ma sœur Sœur Irmã J'ai donné Ta clé A ma sœur Eu dei a sua chave Para minha irmã Então tem o sentido De dar Como em português Vamos então Para a trigésima Terceira palavra Que é Tempo 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 Significa Como em português Tempo Em relação A hora E também Significa Em relação A meteorologia Vamos dar um exemplo Eu quero dizer Ah, eu não tenho tempo Ah, eu não tenho tempo Presta atenção Que você não vai pronunciar Nem o P Nem o S No final Eu não tenho tempo E aí eu posso Em relação A meteorologia Eu posso perguntar Que tempo Que está fazendo Para eu saber Se eu levo Um casaco Um casaco Uma capa de chuva Que tempo Que tempo Está chovendo Está fazendo Sol E aí Agora Uma expressão Tempo Muito usada Tempos Tempos Em tempos De vez em quando Certo? Então De tempos Em tempos De vez em quando Eu não vou sempre Eu não vou nunca Eu vou De vez em quando De vez em quando Presta atenção Que aqui Vai ter um som De Z Porque Tem uma vogal De Tons en tant De Tons en tant Então Na primeira palavra Tons Você vai falar Como se tivesse o Z Tons en E na última Eu não pronuncio Não Nem o P Nem o S De Tons en tant De Tons en tant Vamos agora Então Para a próxima palavra Estou filando Aqui na minha lista Porque eu não decorei tudo Número 34 E se eu não decorei Você também não é Para decorar Todas as palavras Vai anotando Os exemplos Que a gente está escrevendo Anota mesmo Porque a gente está dando Aqui só Exemplo que é usado Que realmente é útil E o importante É você conhecer Essas palavras Saber usá-las No contexto E também Saber Entender Quando você ouvir Quando elas forem usadas E quando forem escritas Também Por isso que a gente Também está escrevendo Então qual é E a trigésima quarta É P Eu falo um pouco De francês Eu falo um pouco De francês Eu falo um pouco Um pouco francês Eu falo um pouco francês Quer dizer Eu não sou o as do francês Não, eu não sou fluente Em francês Um pouco Eu falo um pouco Um outro exemplo Eu quero dizer Que a minha irmã Comprou pão Mas ela comprou um pouco Ma sœur Irmã Ma sœur A acheter A acheter Quer dizer Ela comprou Meu irmão comprou Um peu de pain Um peu de pain Ma sœur A acheter Ou seja Ela comprou um pouco de pão Ela comprou pão Em pequena quantidade Certo? Então essa é a palavra P P Significa pouco Certo? Vamos agora para a trigésima quinta palavra Muito usada Muito confundida pelos brasileiros Porque ela tem um uso Que pode parecer esquisito Que é a palavra Che Che Não é chês Não Che Che Não falo o z Não Che E é melhor a gente dar um exemplo Antes de explicar Porque fica difícil explicar São um exemplo Eu vou dizer esse exemplo Jabit Che Ma sœur Jabit Che Ma sœur Jabit Che Ma sœur Eu moro Na casa Da minha irmã Então Che É uma só palavra Para eu dizer Na casa de Por que fazer complicado? Exatamente Vamos simplificar Uma palavra só Vamos simplificar Para dizer tudo isso Merci le francês Merci Emila Língua maravilhosa Simplica na nossa vida Não sou eu quem inventei Então Jabit Che Ma sœur Che Na casa de Na casa da minha irmã Eu quero convidar Emila Para vir à minha casa Tu veux Venir Che Moi Tu veux Venir Che Moi Você quer Vir na Minha casa Tu veux Venir Che Moi Então Che Moi Moi Mim Então Che Moi Significa Na minha casa Na minha residência No local Onde eu moro Tu veux Venir Che Moi Você quer Você quer Venir Na minha casa Estou convidando Você Para tomar um café Para qualquer coisa Que seja Então Se alguém Falar isso Para você Você já sabe Que essa pessoa Que essa é sua amiga Em francês Ou mais Ou mais Do que sua amiga Pode ser também Uma paquera Então Vamos lá Para a trigésima Sexta palavra Que é FALUAR 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 Vamos usar um exemplo Para entender Para entender Que ele vai ser usado Esse verbo FALUAR Vai ser usado Principalmente Nessa estrutura Que é Il faut Il faut Il faut que Il faut Il faut Ou il faut que Il faut Que Certo? Ou Il faut Il faut Il faut Vai ser usado Mais um verbo No infinitivo Vamos começar por esse Por exemplo Il faut Étudier Tous les jours Então Il faut Significa Preciso É preciso É preciso É necessário Certo? Il faut É necessário É necessário O que? Estudar Todos os dias Il faut Estudier Tous les jours E aqui Il faut que Ah, eu vou dizer Il faut que Je m'organiza Il faut Que je m'organiza Il faut Que je m'organiza Eu preciso Me organizar Il faut Que je m'organiza Então presta atenção Que Il faut Étudier Tous les jours Ele é falado De uma forma mais geral É preciso estudar Todos os dias Qualquer pessoa Quando eu vou usar Il faut Que Eu estou usando Um sujeito específico E aqui o sujeito específico Sou eu Porque se é necessário Estudar todos os dias Eu preciso Me organizar Eu vou Que je m'organiza Então Esse é o principal uso Do verbo FALUAR FALUAR Certo? Que é necessário É preciso Muito usado Il faut Trigésima sétima palavra Esse vídeo tem Muita Muita importância E muito conteúdo Então anota Até agora É o nosso vídeo Mais Completo Assim Mais longo Na verdade A gente está dando Muitos exemplos Anota É muito conteúdo Bom aqui Aproveite E a trigésima sétima Sim A gente já aprendeu Aqui inclusive FALAR PARLER Ah PARLER É isso mesmo PARLER PARLER FALAR Em francês E você Depois de assistir Esse vídeo Você já pode dizer Je parle francês Je parle francês Je parle francês Je parle francês Eu falo francês Outro exemplo Eu posso dizer A gente nunca fala disso A gente nunca fala disso É um assunto meio tabu Entre a gente Então PARLER Significa FALAR E você não vai pronunciar S-R no final Certo? PARLER E-R Nesse contexto É PARLER PARLER Trigésima oitava palavra Que é a palavra ALOR ALOR UNDANCE PARAM 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 ALOR Então Nesse exemplo ALOR UNDANCE Ele tem o sentido de Inconsequência Certo? Inconsequência de alguma coisa Já que isso aqui está acontecendo Eu vou fazer isso aqui No sentido da música ALOR UNDANCE Ele está falando Que é também de Stromae De novo, né? Que é belga Belga Francês Que fala francês Então nessa música Ele está falando De várias coisas negativas Que acontecem na vida Já que está acontecendo Tanta coisa ruim Vamos dançar Então Vamos dançar, né? É O que fazer de outro, né? O que a gente pode fazer? A gente vai dançar, né? ALOR UNDANCE ALOR UNDANCE E aí Esse é o sentido Do ALOR Aqui, tá? É Vou dizer A consequência de algo Já que está acontecendo isso Então eu vou fazer isso aqui Dançar Um outro exemplo Do uso do ALOR É Emílio está me contando Uma história E aí ele parou Para fazer meio que Uma suspense Suspense Aconteceu tudo isso E ALOR E aí E aí E aí Conta o resto da história E ALOR E ALOR E ALOR Fala, pelo amor de Deus Eu estou curiosa Continua essa história E ALOR O que aconteceu? Então Esse é o uso do ALOR Dois usos diferentes Desse ALOR Presta atenção Não é ALORS Não é ALORS Não A-LOR A-LOR O S não vai ser falado E aí Trigésima nona palavra MÃ 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 LA MÃ Ou UNE MÃ LA MÃ E eu vou dar um exemplo Dois exemplos MÃO Vamos dar dois exemplos Tá frio, né? Eu tô com frio nas mãos J'ai froid O MÃ J'ai froid O MÃ J'ai froid O MÃ E aí você deve estar se perguntando Ah, que eu estou com frio nas mãos Mas por que a palavra MÃ Tá aqui com uma trigésima nona palavra? Por que se usa tanto? Porque tem muitas expressões Muito usadas Tenho um Aqui Qual é essa? Tenho certeza que é muito usada Com certeza, sim Ou seja Não é um golpe de mão Então, um golpe de mão Significa Ajudar Você pode me ajudar? Peu-tu me doner um golpe de mão? Você pode me emprestar sua mão Pra me ajudar? Então, um coup de mão Essa expressão, né? Coup de mão Significa É o nosso português De dar uma mãozinha É Que é ajudar Certo? É uma forma de dizer Você pode me ajudar? Por favor É dar uma mãozinha Doner um coup de mão Certo? Então Doner Eu esqueci de colocar o doner aqui Doner um coup de mão Significa isso Dar uma mãozinha Ajudar E aí vamos agora Muito bom Muito bom Obrigado, Roberta Quadragésima Palavra Muito usado também Palavra Quarenta Chosa Chosa Coisa Que significa coisa Por exemplo Esse é um exemplo Que vocês vão ver Muito Você está lá Você se sentou Num bar Ou num restaurante Num café Num café E aí Vão perguntar assim Vou levar Quelque chose a boar? Vou levar Quelque chose Você quer Alguma coisa Para beber? Vou levar Quelque chose A boar? Então Aqui Quelque chose No sentido de Alguma coisa Algo Vou levar Quelque chose A boar? Vou levar Quelque chose A boar? Muito útil Essa frase Você vai ouvir Isso E você precisa Entender Para você pedir O seu vinhozinho A sua cervejinha A sua aguinha O seu suquinho Outra coisa J'ai une chose A te dire É um segredo Tenho uma coisa E depois ele vai Me dizer Essa coisa Um outro exemplo Com chose Muito usado É por exemplo Ela está dizendo Não, não Mas isso aqui É diferente disso Não C'est exactement A mesma coisa É exatamente A mesma coisa É exatamente A mesma coisa É exatamente Pronunciei certo? Perfeito É exatamente A mesma coisa Exatamente A mesma coisa Então vamos Para agora A palavra Quarenta e um Da lista Chegando no final Que é A palavra O verbo Metra Metra Colocar Em francês Colocar Ou Como antigamente Era usado O verbo Meter Em português E que hoje Não tem mais esse uso Parece mais como meter Metra Metra Então pensa nisso Não é usado De uma forma vulgar Como a gente usa Em português O meter Mas é usado Como colocar Por Por Metra Por exemplo Quer dizer Mila Você pode colocar Na mesa Colocar a mesa Colocar Os pratos Na mesa Organizar a mesa Para a gente comer Tu peux mettre La table Tu peux mettre La table S'il te plaît Tu peux mettre La table S'il te plaît Então eu não estou Não vou colocar A mesa Em algum lugar Isso é Simplesmente Organizar Organizar Colocar Os pratos Os talheres Tudo Para a gente comer Então Metra La table Significa Metra La table Metra La table Significa isso Colocar A mesa Acraseado Em português Como a gente fala Essa expressão Em português Metra La table O uso do Metra Também Como colocar Por exemplo Aqui está frio A gente está falando Muito de frio Hoje Porque está frio Aqui de fato Então Eu quero dizer Eu quero dizer Que eu vou colocar Um casaco Je vais mettre Je vais mettre Mon manteau Je vais mettre Mon manteau Eu vou colocar Meu casaco Então Je vais mettre Eu vou colocar Exatamente como em português Essa construção Perfeito Fácil Feito Então vamos agora Para a quadragésima Segunda palavra Que é Vi 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 Vida Que palavra linda Vida Vi La Vi La Vi Je me la Vi Legal Je me la Vi Eu amo a vida Je me la Vi Je me la Vi E aí a palavra Vida você vai pronunciar Simplesmente V-I Vi E aí a gente faz Esse somzinho Meio soprado Que você não precisa falar Quando você tiver Mais avançado Aí você pode Que a gente fale Esse som meio sopradinho Assim La Vi La Vi La Vi É Bella La Vi É Bella La Vi É Bella La Vi É Bella Se você falar Simplesmente La Vi Sem ter Esse sopradinho Também está Corretíssimo La Vi É Bella La Vi É Bella A Vida Linda A Vida Linda Je me la Vi Eu amo A Quadragésima Terceira Palavra Que é Je ne sais Pas Como assim Você não sabe Você faz Uma aula E não sabe Ah Você está falando Do verbo Saber Que é Em francês É Savoir Savoir Saber Savoir E aí Eu falei Je ne sais Pas Je ne Sais Pas Je ne Sais Pas Eu Não Sei E aí Por exemplo Alguém Faz uma Pergunta Onde É Que Está Sei Là Onde É Que Está Farmácia Je ne Sais Pas Je ne Sais Pas Je ne Sais Pas Eu Não Sei A Contrário Je Sei Je Sei Eu Sei Está Aqui Eu Eu Tenho Tenho Uma expressão Muito Boa Com O verbo Savoir Que É Isso Aqui Quando Eu digo Se é Bom A Savoir O que Isso Significa Se é Bom A Savoir Boa Bon Saber Bon Saber C'est Bon A Savoir Vois Notar Anotar C'est Bon A Savoir Bon Saber C'est Bon A Savoir E Aí Último Exemplo Com Verbo Saber Muito Usado Se Você É Um Ser Humano Normal Como Qualquer Outro É Vous Savez O Son Les Toilettes Vous Savez O Son Les Toilettes Vous Savez O Son Les Toilettes Lembra Que Em Francês Banheiro Porque Significa Isso Você Sabe Onde Está O Banheiro Em Francês Banheiro E No Plural Le Toilette Então Você Sabe Onde Estão Os Banheiros Vous Savez O Son Les Toilettes E Agora Vamos Para A Palavra 44 Olhos Un O Des Jeux Olhos Certo J'ai Mal Os Jeux Un O E No Plural Des Jeux Des Jeux Então A Palavra Aqui no Plural Ela Muda Muito Tá Então Un Neu Un Neu Un Neu Neu Des Jeux Não Não É Un Neu Tá Você Vai Fazer A Boca Do O E Vai Falar É Un Neu Un Neu Un 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 Neu E Depois Vai Falar Esse Bem Longo Un Neu Mas Aqui A Quadragésima Quarta Palavra Mais Falada É Des Jeux Plural Sim Olhos J'ai mal Aux Jeux Como eu acabei de dizer J'ai mal Aux Jeux Eu estou Com dor Nos olhos Meus olhos Estão doendo J'ai mal Aux Jeux Sabe Isso É Para Paquerar Como a Roberta Falou Tu É Beus Jeux Tu Sabe Você Tem Belos Olhos E Vamos Agora Para A Quadragésima Quinta Palavra Que É A Palavra Passer Passer Como no Passado Passer Como Passar É Mais Simples Passer Passer O Verbo Passar Como a Roberta Acabo De Falar E Vamos Dar Dois Exemplos Com Esse Verbo Porque Esse Verbo Tem Significados Diferentes Um Dos Significados É Como Em Português Por Exemplo Passar Por Algum Lugar Por Exemplo Le Trin É Passer Par Avignon Le Trin É Passer Par Avignon O Trém Passou Por Avignon Le Trin É Passer Par Avignon Que É Uma Cidade No Sul Da França Que Tem Um Ponte Bem Famoso Le Pont Avignon É Que Tem Uma Música Exatamente Sur Le Pont Avignon On Y Danse On Y Danse Vamos Par Là Et Le Trin Passer Par Avignon Il Passou Por Avignon Talvez Il Parou Inclusive Avignon Mais Il Vai Continuar O Trajeto Delle Para Outres Cidades Et Un Outro Exemple Significa É Melhor Escrever 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 Esque Je Peu Passer Ce Soir Esque Je Peu Passer Ce Soir Esque Rapidinho Esque Je Peu Passer Ce Soir Aí Você Diz Eu Posso Passar Esta Noite Como Assim Eu Posso Passar O que Eu Posso Passar Onde Então Aqui Passer Tem O Significado De Eu Posso Ir No Local Onde Você Está Para Dar Um Oi Para Dar Um Beijinho Para Dar Um Não Sei É Ou Para Dar Uma Passada Rápida Por Exemplo Eu Estou Dizendo Ah Porque Eu Estou Afim De ir Mas Eu Não fui Convidada É Se Passar Para Dar Um Oi Vou Tomar Só Um Copinho Com Vocês E Vou Embora Porque Talvez seja Uma Coisa Entre Colegas De Trabalho E Eu Não Trabalho Com vocês Estou Me Metendo Lá No Meio Ou Às Vez Na Casa Da Pessoa Por Exemplo Dizer Você Deveria Vim Algum Dia Aqui Em Casa Para A Mais Aí Estou Livre Hoje à noite Estou Passe Ce soir Estou Então Esse É Outro Exemplo Do Verbo Passer Outro Então Isso É Uma Expressão Passer Acoter Acoter De Sa Chance O Que Significa Essa Expressão Como Nesse Exemplo Eu Já Sei É Passar Ao Lado Da Chance Eu Passei Assim A Chance Estava Aqui Eu Passei Do Lado Quase Isso Oportunidade É Mais Uma Oportunidade Você Passou Ao Lado Da Oportunidade Você Tinha Uma Oportunidade Na Sua Cara E Você Perdeu Perdi Então Eu Não Aproveitei Uma Oportunidade Então Passer Acoter Dessa Chance Significa Não Aproveitar Uma Oportunidade Por Exemplo Uma Coisa Maravilhosa Aí Apareceu Para Você Aprender Francês Um Curso Top Para Você Um Super Método Sei Lá O Acoter De Ta Chance Você Passou Ao Lado Da Oportunidade Você Quase Pegou A Oportunidade E Foi Embora Você Perdeu Essa Oportunidade Desculpa Para Você Então Passer Acoter Dessa Chance É Isso Que Significa Esta Expressão Vamos Agora Para Quadragésima Sexta Palavra Mais Usada Da Língua Francesa Que É Outre Outre Eu Fui Naquele Bar Naquele Restaurante E Perguntaram Se Alguma Coisa Aí Eu Pedi Uma Cerveja Aí Eu Acabei A Cerveja Aí O Que Podem Me Perguntar Voulez Vous Outre Chose Voulez Vous Outre Chose Voulez Vous Outre Chose Você Quer Outra Coisa Voulez Vous Outre Chose O Garçom Vai Te Perguntar Isso Você Deseja Algo A Mais Voulez Outre Chose Aí Eu Quero Dizer Não Não Quero Nada Mais Não Rien D'autres Merci Você Uma Pessoa Educada Não Rien D'autres Merci Não Rien D'autres Merci Então Rien D'autres Nada Mais Certo Não Quero Nada Mais Nada De Outro Não Nada Mais Então Essa Expressão Rien D'autres Significa Isso Que É Usado A Palavra Outre Não Nada Mais Obrigada Não Quero Mais Nada Não Quero Outra Coisa Estou Satisfeita Me Traga Conta Por Favor Então Outre Vamos Agora Para A Quadragésima Sétima Palavra Estamos Chegando Ao Fim Desse Vídeo Você Que Está Aqui Parabéns Parabéns E Já A gente Vai Te Dar Um Presente Só Porque Você Está Aqui Até Final Vamos Lá Então A Quadragésima Sétima Já Escrevi Regardez 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 Eu vou Dar um Exemplo Antes Je Regarde Toujour Cette Série Acontece Comigo Isso Eu Assisto Sempre A Esta Série A Este Seriado Então Regardez Aqui Significa Assistir Un Seriado Regardez Un Film Ou Seja Assistir A Um Filme Assistir A Televisão Então É O Verbo Regardez E Eu Também Posso Usar O Verbo Regardez É Lindo Né Regarde Regarde Ce Que Je Fe Você Não Vai Ver É Um Segredo Regarde Ce que Je Fe Ou Ou seja Olha O Que Eu Fiz Então Você está Chamando Atenção Para A Pessoa Olhar O Que Você Fez Olha O Que Eu Fiz Regarde Ce Que Je Fai Então Regardez Pode ser Assistir A Para Você Falar Assistir A Vídeos A Televisão Assistir A Um Filme E Pode Ser Também Olhar Olhar Regarde Ce Que Je Fai Tá Bom Vou Mostrar Para Eles Ó Um Desenho Pronto Então Regarde Ce Que Je Fai Vamos Agora Para Quadragésima Oitava Eu Estou Filando Aqui Tá Quadragésima Oitava Palavra Que Você Já Sabe Que A 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 Toujour Sempre Toujour Ah Mas Tem Outro Use Também Viu Tem Outro Use Também Mas Eu Vou Dizer Depois Toujour Sempre Então Não Vai Falar O S Toujour Não Plansion S Toujour Então Sempre Vou Usar O Mesmo Exemplo Je Regarde Toujour Cette Serie Je Regarde Toujour Cette Serie Eu Assisto Sempre Este Seriado Eu Assisto Sempre A Este Seriado Então Toujour Como Uso De Sempre Mas Tem Um Outro Outro Uso Que Uso É Ainda Por Exemplo Eu Vou No Médico Eu Estou Com Dor Do Dent Eu Vou Lá No Dentista Ele Fez Vários Procedimentos E No Dia Seguinte Eu Volto Lá E Eu Digo Je Toujour Mal Odin Je Toujour Mal Odin Ou Ou Seja Eu Ainda Estou Com Dor Nos Dent Certo Bichinha Ou seja Pode significar Sempre Pode significar Ainda A depender Do Contexto Quadragésima Nona Palavra Ou seja Penúltima Jamé É bem parecido Com em português Existe uma palavra Jamais Jamais Jamé Nunca Jamé 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 E aí Um exemplo Eu quero dizer Que eu nunca fui A França Je ne suis Jamais Allé En France Je ne suis Jamais Je ne suis Jamais Allé En France Você faz a ligação Aqui Je ne suis Jamais Allé En France Tem um outro Exemplo Com Jamais Ouvindo Isso aí Je ne suis Jamais Allé En France Eu nunca Fui A França Il ne faut Jamais Dir Jamais Il ne faut Jamais Dir Jamais Porque ninguém Sabe o que Vai acontecer Na vida Nunca Falar Nunca Il ne faut Jamais Dir Jamais Ou seja Não se deve Nunca Dizer Nunca Il ne faut Jamais Dir Jamais E essa é uma expressão Muito usada No francês Il ne faut Jamais Dir Jamais Nunca Diga Nunca Uma expressão Com Jamais Muito usada Que eu não entendia Quando eu cheguei aqui na França Antes de a gente passar para a última palavra E de dar um presente para quem está aqui até o final Assistindo esse vídeo C'est Du Jamais Uma coisa Incrível C'est Du Jamais Vu C'est Du Jamais Vu C'est Du Jamais Vu Isso Significa Du Jamais Vu Jamais Vu Uma coisa Uma coisa Que nunca Foi Vista Antes Então É Algo Inédito Algo Inacreditável Não é Possível Nunca Vi Isso Na Minha Vida Pode Ser Usado De Forma Positiva E Negativa Por Exemplo Uma Pessoa Está Uma Fila Quilométrica Para Entrar Em Versailles Você Não acredita O que Está Vendo O que Você Está Olhando Eu Não Jamais Vu Isso É Du Jamais Vu É Du Jamais Vu Uma Fila Que Acho Passar Dez Horas Nem Nos Diz Que Tem Mais Fila No Do Que Aconteceu Está De Graça Para Entrar Hoje É Du Jamais Vu Você Vai Na Frente Do Louvre Acho Que O Primeiro Domingo De Cada Mês Tem Uma Fila É Grátis Então Todo Mundo Vai Cê Du Jamais Vu Cê Du Jamais Vu E Aqui De Uma Forma Negativa Meu Deus Inacreditável Como Isso Pode Estar Acontecendo E Também Pode Acontecer De Uma Forma Positiva Cê Du Jamais Vu Por Exemplo Alguém Decide Te Fazer Uma Doação De Cem Mil Reais Cê Du Jamais Vu Cê Du É Muito Usada E Vamos Agora Para A Palavra Cinquenta E Com Exemplos Que Você Vai Ver Que Você Não Sabia Que Existia Minha Preferida Posso Falar Pode É o Verbo Amar Aimer 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 Então Significa Amar E A gente Vai Te Mostrar Já Já Um Exemplo Que Se Você Se Fica Nos Nossos Dios Até O Final Você Já Sabe O Significa Mas Eu Não Vou Falar Já Já E Vamos Agora Para O Primeiro Exemplo Que É Eu Gosto Por Exemplo De Jogar Cartas Baralho Eu Sempre Gostei Né Eu Sempre Gostei Aimer Jouer A Aimer Jouer A A A A Então Aqui O Verbo Aimer Não Tem No Sentido Não Está Sempre Amar Não Né Ele Está No Sentido Simplesmente De Gostar Gostar Então O caso aqui No francês Pode ter O verbo Aimer Ser usado Mas tem De Gostar Simplesmente Então Jouer Aimer Jouer A Carta Eu Sempre Gostei De Jogar Baralho Sim Não Tem Nada De Muito Sentimental Nisso Mas Eu Posso Falar De Forma Sentimental Sim É a Primeira Vez Que Você Me Fala Isso Então Eu Te Amo Eu Te Te Amo Eu Com cuidado Eu Te Amo Então Isso É uma Coisa Realmente Mais Forte Mais Profunda Eu Te Amo É Romântico É verdade Romântico Agora É amar E agora Eu vou Usá-la No sentido De Gostar Para Dizer Se Você Gostou Deste Vídeo Se Tu Aimer Cette Vídeo Se Tu Aimer Cette Vídeo Se Você Gostou Deste Vídeo Se Tu Aimer Sete Vídeo E Agora Vai Vim Um Presente Tu Vai Aussi Aimer Tu Vai Aussi Aimer Você Também Vai Gostar Do Ebook Do Ebook Do Guia A Francesa Do C'est Isso Que Você É Isso Que Eu Quero Dizer Se De Como Aprender Francês De Um Jeito Simples E E E Ficaz Então Para Baixar Esse Book Basta Clicar No Is Aqui Em cima Basta Clicar No Is Deixar Seu E-mail Apertar O Botão E Você Vai Receber Mais Dois Bonos Na Sua Caixa De E-mail Na Sua Caixa De E-mail E A Partir De Agora Que Você Baixar Esse Book Você Também Vai Receber Notícias De Todos Os Novos Vídeos Que A gente Postar Aqui E Outro Uso Agora Que Você Deve Conhecer Se Você Sempre Fica Até O Gema Significa Deixar Um Like Ou Seja Deixar Um Eu Curto Um Eu Gosto Isso Significa O Gema Então Se Você Gostou Desse Vídeo Não Deixar O Seu Gema E De Compartilhar Com Seus Amigos Que Querem Aprender Francês De Forma Eficaz Começando Pelas Cinquenta Palavras Mais Usadas Da Língua Francesa Ou Seja Essa Forma Mais Eficaz De Começar O Essencial A Base E A A Se Vê Num Próximo Vídeo A La Proxena Vídeo Salut Salut